Olá pessoal, Peter Eurio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje com mais uma resposta dedicada, na verdade são duas respostas, por que eu juntei? Porque as duas falam de o mesmo assunto que é ruído, tá? Bom, vou começar primeiro com o Elson Antônio Almeida, ele tem um bazar que é a 7070 e ele faz um comentário ali que vaza ruído, tá? Ou seja, mesmo com o volume fechado, vaza ruído. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que avaliar que isso aqui é um equipamento aí de uma longa estrada, tá? Segundo, tá? Pessoal, eu estou passando aí a minha concepção, tá? É como eu encaro, é como eu pratico na bancada. Segundo, o que é legal? Ter o esquema elétrico em mãos, o equipamento na bancada e aí a gente começar a fazer análises pra afunilar, ou seja, eu quero descartar algumas situações pra ir afunilando até eu conseguir isolar o meu problema, tá? Uma sugestão que eu dou também é fazer uma inspeção visual pra ver se o equipamento já foi mexido, tá? Ver se não tem alguma coisa que a gente possa constatar visualmente, tá? Uma coisa também, multiteste em mãos, conferir, fontes de alimentação, tensões de alimentação, tá tudo certo, tá tudo legal, tá? Pra daí a gente montar o setup e aí nessa questão de áudio, o osciloscópio também ajuda bastante, tá? Uma fonte de sinal e aí a gente tem que pesquisar o defeito, tá? Então essas questões de vazar, bom, pode ser um monte de coisa, pode ser um catatal de coisa, algumas mais simples, outras mais complexas. Então por isso que eu digo, essa questão da longevidade do equipamento, muitas vezes até, pessoal, é uma solda fria, uma solda que tá trincada num ponto estratégico de aterramento, alguma coisa, tá? Que nem ali, ah, mesmo com o volume fechado, vaza o ídolo, ou seja, pelo que eu tô entendendo, então mesmo com o volume todo zerado, ou seja, botando todo o sinal à massa, ainda tá passando alguma coisa, bom, baseado no que tu tá me dizendo aqui, Elson, como é que tá a instalação desse potenciômetro, como é que tá as ligações, enfim, tá? É o que eu digo, pode ser algo simples e pode ser algo mais complexo. Então, eu acredito que fazendo, botando em prática essas dicas que eu passei agora, tu vai chegar lá, né, ou seja, vai montar um setup, vai começar a analisar o sinal, onde é que ele vem, ah, mas o volume é pra zerar, não tá zerando, o que que ela tá acontecendo, tá? E aí, nessa jogada, aproveitar e fazer uma geral no equipamento, tá? Não tem outro jeito, tá? O ideal é fazer assim, tá? Bom, vamos pro segundo caso, Mariana Mourinho, H2 com ruído. Bom, daí ele fala lá que ele usa um pré-hotel, tá? Com o volume zerado do pré-hotel, o H2 continua com o ruído. Daí ele fala que levou num técnico, o técnico diz que o ruído é normal, daí até depois ele fez um comentário, que ele ligou só o H2 e o ruído continuou. Bom, é aquela coisa assim, ó, o ruído, que tipo de ruído é? Tá? É o ruído mais grave, é o ronco, é o ruído mais agudo, é intermitente, não é? Porque o ruído é genérico, tá? As mesmas dicas que eu dei pro Elson, eu passo pra ti, tá? O equipamento, ele é estruturado e tem ligações chaves ali, tá? Vou falar especificamente numa questão, assim, ó, de aterramento. Por quê? Porque eu já peguei muito problema em PM5000, H2, A1, ah, aciona a proteção, ah, ruído aleatório, ah, ruído contínuo aqui, ah, mas um sinal tá mais baixo que o outro no canal, umas coisas assim, num primeiro momento aparecendo um pouco absurda. Mas aí, quando a gente pega o equipamento, e aí segue esse roteiro que eu descrevi há pouco, bota na bancada, abre, esquema elétrico, faz uma inspeção visual, olha como é que tá as conexões. Na maioria dos casos, o que que aconteceu? Eram equipamentos mexidos, e alguns até foram feitos algumas experiências malucas. E aí, o que que acontece? Aquela ligação, ou as ligações, tá? Que lá, na hora do projeto, a engenharia cuida pra ter pontos estratégicos, pra fazer boas ligações, pra realmente manter potenciais zerados, pra não circular corrente por ali, ou seja, pra fazer com que o equipamento funcione estável. Algumas delas já foram pro Beleléu, alguém já andou mexendo, fazendo algumas coisas ali, às vezes a gente percebe que quem estava mexendo, não estava entendendo o defeito ou o que estava acontecendo. Na maioria dos casos, aí tem umas coisas assim, bem malucas. O que mais me chamou a atenção, entre esses equipamentos que eu citei, é o A1. Porque o A1, ele tem um sistema ali, que engloba os potenciamentos de volume com a chave bridge. Então, eu tenho conexão de entrada de sinal, tenho chave bridge, e quando eu mexo na chave bridge, ele faz com que só o controle de volume do canal esquerdo me controle o bridge. Ah, minha nossa senhora, o que eu já vi ali, umas coisas assim até bizarras. E daí, quando a gente pega e refaz toda a ligação original, o equipamento volta a funcionar tranquilo, estável, sem ruído, sem instabilidades. Então, quando dá esses problemas assim de funcionamento intermitente, ruído, num primeiro momento, vale uma boa expressão visual, e ainda mais se o equipamento já foi mexido. O esquema do lado, a gente pode seguir a ligação, ver se está tudo certinho e tal, e a gente termina chegando lá no resultado. Por quê? Porque o equipamento, ele sai de fábrica sem ruído. Se pegar o H2 lá e ligar ele, pode deixar lá o o speaker dele ligado, com caixa de som, se tiver tudo certo, tu liga ele, não tem ruído nenhum, não pode, né? Não pode. Tem que estar zeradinho. Então, se tem ruído, é que eu também não consigo falar mais agora, porque eu não sei que tipo de ruído é. Mas, enfim, estou generalizando. É porque tem problema, alguma coisa ali está fora. É o que eu digo, a gente pode viajar até em situações mais para frente, capacitores, até semicondutores, dependendo do estado do semicondutor, às vezes, quando está a junção, o cristal, a avaria que ele sofre, ele pode gerar ruído, e alguns tipos de ruído. É por isso que eu digo, isso aí é complicado. Então, vale a pena essa análise com calma, para justamente poder afunilar e isolar o problema. E, muitas vezes, a gente tem que ter bastante paciência. Às vezes, para resolver um problema de ruído, às vezes, leva muito tempo. Ok? Bom, espero ter ajudado vocês, o Elson e o Mariano. Tá? Me coloco à disposição a responder. A gente pode voltar a falar desses problemas aqui. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Pessoal, ative o sininho para receber as novidades, dê o seu like, pense em acreditar o canal com a sua inscrição, nossas causas aqui, CVV, Centro de Valorização da Vida, a nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. VT Audio Vintage no Instagram, no Facebook. Pessoal, temos a nossa chave Pix aqui, para dar uma força para o canal valtertitz arroba hotmail.com e também temos o Valeu Demais lá nos vídeos. Então, é uma outra maneira de dar uma força aqui para o canal. Se o vídeo achou legal, pode dar uma força ali para a gente continuar melhorando e apresentando conteúdo aqui no canal. Ok? Pessoal, agradeço as participações. Seguimos aí com os vídeos, ok? Para botar em dia as participações. Pessoal, mais uma vez agradeço, isso é muito importante. Fico muito grato pelas participações e até o próximo vídeo.